No momento atual, ainda com a pandemia em curso, a gente percebe que tem muita gente ainda desempregada, decorrente de processos de lockdown, de distanciamento social, que fecharam atividades e quebraram muitas empresas. Mas a gente pode fazer alguma coisa? Essa é a ação que cada um pode pensar. E hoje nós vamos mostrar uma ação bem interessante que está acontecendo, organizada por duas sócias de uma empresa que vende doce e resolveu receber doações em alimentos para entregar a essas pessoas que estão passando necessidade. Veja com a gente. Nosso objetivo é ajudar quem está tanto necessário nesse momento. Nós estamos percebendo que muitas pessoas estão passando por dificuldades. Nós nos mobilizamos a ajudar. E a forma que nós encontramos de ajudar é fazendo o que a gente sabe fazer. São doces. A gente doa os doces e arrecada alimentos para doar para essas pessoas que tanto necessitam, que estão passando por um momento tão difícil. Quem serão os beneficiados? Os alimentos serão doados para uma ONG, chamada CUFA, que vai ser responsável pela distribuição. São pessoas de comunidades, favelas, pessoas que estão passando por muita necessidade, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Está chovendo, mas as pessoas ainda estão comparecendo. Já construímos o arrecada bastante coisa. Olha que beleza. E especificamente mais moradores aqui da Ilha do Boi, né? Não, muitos amigos estão vindo também. De outros bairros? De outros bairros. Praia do Canta, da Penha, da Serra, de Cariacica. Muitas pessoas estão se mobilizando e estão vindo. Mobilizando a comunidade, os amigos, os clientes e graças a Deus todo mundo colaborou. Estamos aí, arrecadamos 65 cestas, mais algumas roupas, brinquedos e graças a Deus vamos poder ajudar a quem está necessitando tanto nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando. Obrigada a todos. Foram mais ou menos 900 quilos de alimentos arrecadados, um total de 65 cestas básicas, 10 kits de higiene, 10 kits de mulher e também roupas, sapatos e brinquedos. Você também pode fazer alguma ação. Anda-se aos seus amigos, convide outras pessoas pra colaborar, trazer alimentos e, de alguma forma, ajudar as pessoas que estão passando necessidade. A sociedade precisa se unir pra vencer a Covid.